E eu tive como um padrinho, o Gilberto Mestrinho, que foi meu padrinho, meu pai, tudo na vida pra mim. Até hoje eu digo que tudo que eu sou e que eu fui, devo a Gilberto Mestrinho. E como nós somos filhas dele, né? Hoje ele tá doente, mas ele sabe quanto nós o amamos e quanto eu sou grata por tudo que ele fez por mim. Então o que eu fiz por ele, ficando do lado dele, não foi nada mais nada menos do que a gratidão. A gratidão marcou minha vida política.